Hoje a sessão da Assembleia Legislativa estava cheia de projetos para serem votados. É que os deputados resolveram acelerar no ritmo do Coelhinho da Páscoa para afogar durante o feriado. Uma tarde que valeu por dois dias. A sessão de quarta-feira foi antecipada para hoje por causa do feriado de Páscoa. Por isso, os deputados correram para aprovar 15 itens na primeira ordem do dia e 18 na segunda sessão. Nós estamos fazendo duas sessões ordinárias hoje. A normal da terça-feira e antecipação da sessão de quarta também, uma outra sessão ordinária, sem prejuízo de pauta. E os trabalhos terminaram com comemoração nas galerias, por causa da criação do Conselho Superior da Polícia Penal, que vai permitir a progressão de carreira de mais de 1.300 agentes. Para que tudo ocorra e funcione dentro da instituição, depende da formação do Conselho, da aprovação da lei que forma o Conselho Superior da Polícia Penal, que é o que está acontecendo no dia de hoje.